Olha só meus amigos e minhas amigas, mais um videozinho pra vocês, uma dica boa aqui ó Aqui faltou aqui uma coluninha de três tijolos, vocês lembram que como aqui a canaleta não Ela vem inteira, não vem com metade, a gente tem que fazer e eu não gosto de cortar essas metade Ou eu põe ali uma talbinha ali ó, pra fazer certo, pra fazer, por acaso não deu emenda Eu venho, coloquei, lembrando gente que aqui ó, também não deu amarração né Mas amarração, tá vindo todinha aqui ó, chegou lá em cima, como é concreto, ferro dentro, não é necessário amarração Mas foi só ali ó, pra cá tem uma amarração todinha, já mostrei em outros vídeos Aqui faltou aqui ó, aí eu comecei de lá ó, aqui também ó, vou soltar aqui, vou mostrar pra vocês Aqui também ó, aqui é um vitor de banheiro, essa parede aqui gente, vai ser uma parede que eu vou fazer do banheiro aqui ó Aguarde que vai ser muito boa gente, olha só, aqui ó, já coloquei um ferro no meio ali Aqui também faltam um pouquinho, não é necessário aqui ó, vocês, com aquela metadezinha ali ó Ali a taba de 30, automaticamente ali você pode comprar assim a taba Aqui faltou também ó, vou mostrar pra vocês, aqui faltou também, tem um vídeo desse pra vocês também E eu coloquei uma taba, entendeu? A tabinha e enchi, sem você precisar de pôr bloco, tá bom? Igualzinho aqui meus amigos, tá bom? Pra encher a coluna, a gente colocou a cantoneira e não foi preciso colocar a metade do bloco Ali ó, quebrei as canaletas, era muito forte, ela veio a quebrar, mas ali depois, com certa tudo, com a massa, tá bom? Aqui do mesmo jeito ó, você vê que os dois cantos ficou, coloquei uma cantoneira um pouco mais larga E deu tudo certo, encheu de concreto, ficou mais forte, porque ali vai apoiar todos os caibos, as vigas Aqui é um condo de telhado, tá bom? Não vai ter laje não, laje é bom pôr vigamento Aqui tem um vídeo desse aqui também pra vocês, eu já enchi ó, enchi a canaleta, entendeu? Agora aqui ó, aqui fica fácil de tirar, ó, só muito, alguém me perguntou como é que eu fazia ali ó, eu coloco assim dentro ó Depois gente, é só puxar que ela sai ó, igual ali, eu vou mostrar pra você aqui ó, aqui eu coloquei aqui ó, ó, cheque na letra Agora ó, olha, eu só puxei, saiu todinho, saiu todinho aí ó, agora é só pegar a massinha e fechar Aqui também já saiu, ficou cheinha aqui na letra, então é por aí ó, ali ó, eu prego uma tábua assim ó, larga, certo? Eu prego uma tábua do outro, eu ponho dois pregos aqui ó, aqui eu vou pôr um prego na massa aqui ó, prego na massa aqui, outro aqui ó Lá em cima, no meio lá, eu abraço com o arame, por fora com a outra e ok, esses pregos servem pra que? Pra segurar as tábua, tá bom? Aqui só serve gente, pra coluna pequenininha, de três carreiras, de três filhas de bloco, quatro, tá bom? Mas depois eu prego assim, mas depois vocês abraçam os arames, certo? Pra não abrir, ok? Olá meus amigos, minhas amigas, olha só nós aqui, mostrando mais um pouquinho aqui dessas canaletas Aqui gente, eu já coloquei as canaletas, aqui ficou três fileiras pra terminar Lembrando que aqui ó, faltou isso aqui no dia, tem um vídeo já mostrando, eu acho Entendeu? Que, eu acho que vai, vai ter que eu não ponho Faltou aqui gente, eu não ponho, eu ponho o tábua aqui ó A tábua aqui já vai enxergar aqui, agora é só apertar Vou colocar aqui a cantoneira, certo? Aqui ó, coloquei ferro dobrado aqui ó, virado, pra travar um com o outro ó Tá travando lá um com o outro, tá meio sombra, mas dá pra ver ó Tá sombra, mas dá pra ver aqui ó Um travando no outro, quando o concreto pegar, trava Aqui gente ó, vocês veem aqui lá na frente ó Lá na frente também tem uma tábua, por quê? Eu coloco duas talbinhas, pra não ter que cortar metade E essas metades de canaleta, elas quebram muito fácil, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, olha Aqui ó, aqui olha só, aqui eu coloquei assim ó Já tem um vídeo mostrando também disso aqui Eu coloquei aqui, legalzinho Coloquei as talbinhas mostrando aqui ó Aqui ó, aqui eu coloquei dois ferros um pouco mais fino Aqui é o ferro 3 oitavo, que eu vou pôr só um, ok? Esse ferro já está de fora a fora Só pra travar, certo? Aqui ó, aqui é aquela canaleta, eu não vou quebrar ainda Eu gosto de pôr assim, às vezes ó, que ela fica retinha, certo? Retinha, depois eu quebro Essa aqui ó, como eu coloquei de outro jeito Ela ficou um pouco, não muita coisa Mas ficou meio esquisitinha, né? Então aqui ó, aonde for Aonde for aqui nos vitrô Eu vou pôr dois ferros Aqui eu vou pôr ferro só nos vitrô Aqui ó, bonitinho Eu coloquei o ferro lá pra dentro Aqui também está dobrado os ferros tudinho E vamos mostrar mais alguma coisa aí Aqui nesse vão de janela Quando eu estiver enchendo Eu vou pôr mais um reforço de ferro Nesse vão de janela Tem um ferro aqui embaixo Eu vou levantar aqui uns dois centímetros do fundo Da canaleta Depois eu ponho mais um ferro Pra ficar ferro duplo Um embaixo, outro de cima Olha só aqui ó Aqui tem dois ferros, né? Dois ferros aqui Esse aqui eu vou levantar, certo? Esse aqui que está cortado Eu vou levantar quando estiver enchendo Pra ele ficar assim ó Num meio pra um Pra um dar balanço com o outro Ok? Eu ponho primeiro o concreto Já estou mostrando em outros vídeos, certo? Pra vocês Então tá bom aqui Vamos mostrar mais aqui um detalhe Como é que está ficando Olha só ali ó Aqui eu peguei Coloquei o... Deixei duas... Dois pedacinhos aqui ó E o que é que eu fiz aqui ó Eu peguei Coloquei papel Pra não descer Beleza? Olha aí Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ficou aqui Olha só aí ó Tirei Agora enchi a vibra aqui ó Entendeu? Tirei Enchi com o concreto Com o ferro Pra um lado Do outro do cano Agora a gente É só cortar O tijolo Ali está um buraco maior Porque eu quebrei Pra vocês verem o cano, né? Isso aí depois Depois a gente fecha com papel Com isopor Chapisca Depois eu vou passar o vídeo Pra vocês Diz aqui como é que faz Cortar até a altura da válvula E... Tudo bem, tá bom? Aqui eu ponho a taba larga aqui ó Pra poder Tampar esses cantinhos Igual ali ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha só Vocês estão vendo aí ó Do lado do outro ó Eu não coloquei a metadezinha Porque não caberia E aí é quebrado Menino, menino, menino Porque na letra é quebrado Certo? Aqui ó Ali também ó Coloquei ali também ó Olha como ficou legal Olha só o talão aqui ó Olha ó Beleza aí ó Esses detalhezinhos que fica gente Isso aqui ó Isso aqui Quando você for rebocar A massa vai entrar aqui dentro Vai travar tudo Então Eu não aliso pra não Eu ponho no prumo Você já sabe que A minha pretura é tudo no prumo Então eu não ligo muito não Aqui ó Vou mostrar pra você ali ó Aqui já terminou Aqui Já tirei a tabla aqui Aqui é muito fácil Aqui ó É facinho de De tirar isso aqui ó Tem alguns comentários Que falaram Em outros vídeos Como é que tirar isso aqui É muito fácil Quer ver ó Olha só aí ó Aqui é só chegar aqui Com o batalho aqui ó O batalho aqui ó Que já sai tranquilo Sai tranquilo Sem melhor É que eu tô gravando aqui Não posso tirar Essa aqui ó Saiu facinho Nem foi preciso Eu bater muito Eu fui tirar a tabla Que tava aqui embaixo E ela já saiu tranquila Ok Então eu não tô mostrando Minha imagem Porque eu tô filmando aqui Sozinho hoje E tô sem tripé também Então é isso aqui A construçãozinha Aparentemente Cheia de buraquinho Mas todos eles Tem massa dentro aí ó Tá tudo travado É que eu passo a colher Diagonal Tem gente que só gosta assim né Bonitinho assim né Mas eu acho que é muito A perca de tempo Você ficar alisando parede Pra depois ter que Piscar e rebocar Aqui eu já enchi Esse ferro ali Já tá ali Pra quando eu for Já enchi não Já coloquei a canaleta Esse ferro aqui tá ali pronto Quando eu vou quebrar Pra pôr dentro da canaleta Já deixei ali Um pézinho Pra na hora Facetar Olha só aqui ó Aqui eu já enchi Concreto não muito mole Certo Aí você espera um pouquinho Enxugar só um pouquinho Porque assim Com o sol quente Você põe o concreto um pouco Quando for com 10 minutos A água já chupa Apesar de ter molhado Aqui as cunas aqui ó Vou pegar água e tudo aqui ó Mas ele seca rapidinho aqui ó Seca rapidinho aí ó Então aqui eu vou pôr aqui Aqui eu vou pôr Mais uma barra de ferro Tá ali ó Aqui não vou de porta Ali como é vitrô Coloquei só um gente Um ferro 3 oitavo Só pra dar uma travada mesmo Pra casa não rachada Lá pra cá Certo? Entendeu? Aqui é uma casinha telhada Então aqui vai ser viga Tá bom? Viga de madeira Ok? Então eu vou fazer isso aqui ó Olha só O ferro tá passando um pouco Tá passando 50 centímetros Pra lá Entendeu? E aqui ó Ele vem E eu coloquei por cima Agora eu vou completar Aqui gente O concreto Não tá seco ainda não Certo? Aqui o concreto Tá só bem Bem Como é que diz? Bem compactado Eu soquei bem Esperei aqui uns minutinhos Aqui ó E aqui também passou um pouco Da rachada aqui ó Passou uma filha Passou aqui ó Uma fileira e meia Então quase 50 centímetros Agora aqui ó Eu completo se você quiser Completo e faço isso aqui ó Só soco bem aqui ó Olha só Aqui gente É uma videoaula pra procurar vocês Legal Olha Aí você expanda um pouquinho Só que é bem isso aqui ó Não força a mão pra não quebrar A peca o cimento tá assim Então aqui ó Aqui também ó Isso aqui tá ó Isso aqui tá mole ainda Tá só um pouco Eu deixo chugar um pouquinho Pra não vazar Aqui ó Aqui eu coloquei tábua Mas aqui ó Aqui eu não coloquei tábua Porque aqui eu vou fazer aqui Vou fazer aqui uma viga Vou fazer aqui uma viga da água Aqui pra A viga suspensa Ali ó Aquela letra Aqui vai ser uma viga Porque aqui vai uma caixa d'água em cima Entendeu? Aquele telhado Mas vai uma caixa d'água Aqui ó Vocês veem que eu escolho o concreto Um pouco mais Mais firme Pra não vazar Depois eu vou pôr a tabinha E esse resto Aqui vai uma viga Tá bom? Aqui ó Eu ponho um pouquinho Espero gente Dá um tempinho Ó Pra esse concreto Ele não tá seco Mas ele tá um pouco já Firme Porque senão vai vazar Então aqui ó E aí esse processo Que eu passei E ali é só encher a coluna Aqui como eu falei Anteriormente ó Eu coloquei Aqui ó E abracei com o arame Então tá tudo Tá tudo Ali Travadinho Até demais É Tá bom?